Oi gente, meu nome é Luana e esse é o Cantinho da Luz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu começo esse vídeo um pouco mais devagar, porque os outros eu tava começando tudo muito rápido Porque o assunto é sério, é diferente e eu decidi que a partir desse mês e pelo resto da minha vida Eu não vou mais fazer, mentira, talvez isso mude mais pra frente, né? Mas por enquanto eu não vou mais fazer tibiar do mês Eu me comprometi, comigo mesma, de não fazer mais tibiar do mês Porque, gente, eu me cobro muito quando não tá dando certo essas tibiar Quando eu começo a ler livro que não tem nada a ver com a tibiar, por exemplo, o vídeo de lidos barra leituras em andamento Barra o que eu vou ler, foi dito ali, né? Porque nenhum desses livros, só tem um livro da tibiar Porque eu falei que o resto não tava na tibiar Não consegui ler os contos que estavam na minha tibiar no mês passado Então, assim, eu tô vendo que esse negócio não tá funcionando, porque eu ponho muita pressão em mim Então, o que eu vou começar a fazer com vocês? Vai ser um vídeo falando sobre as minhas leituras que eu fiz no mês Mais as leituras que estão em andamento Tudo que eu quero ler, que eu estou lendo no momento, se eu estiver lendo mais que um livro Como o mês de novembro será E um ou dois livros que eu quero ler com próximos livros pra serem lidos da minha estante Eu tô tentando pegar livros, intercalar livros entre físico e e-book E misturar um pouco dos dois Então, assim, é meio complicado fazer isso É meio complicado, porque assim, eu começo a misturar um pouco as histórias Mas, mesmo que não tenha nada a ver uma história com a outra, tá? Tem vezes que eu dou uma confundida Mas eu quero fazer isso, porque eu tô vendo que isso funciona, tá? Eu pegar um livro físico e pegar um e-book pra ler Não sendo o mesmo livro, tá? E o mesmo livro também funciona, porque daí eu começo a ler mais Porque no Kindle, como eu leio na hora de dormir Porque ele é mais prático do que um livro, né? Porque você tem que acender a luz, você tem que abrir o livro Não tem uma posição certa pra você deitar lendo o livro E o Kindle é a própria luz dele Você coloca a mãozinha aqui Dá pra colocar Eu descobri ontem à noite que dá pra eu colocar Na cama Então, assim, gente Sabe? É muita versatilidade Então, eu decidi que eu vou fazer isso A partir de agora E no momento, eu esqueci de comentar no vídeo de Lidos Porque eu fiz o... Sem querer eu fiz o vídeo primeiro que esse, tá? Vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa, com o mesmo batom Então é por causa disso Mas, eu vou falar aqui pra vocês Que eu tô lendo também, de repente, dois Que foi uma indicação, se eu não me engano Foi da Bárbara Sá Se eu não me engano, eu tenho certeza absoluta que foi da Bárbara Sá Porque ela leu o outro livro Que também faz parte dessa série, assim Não é uma série, tá? Você pode ler os livros separados Na ordem que você quiser, tanto faz Se você quiser ler eles todos Se não quiser ler eles todos Se estiver saindo, né? Porque eu acho que vai ser o terceiro agora Não sei Enfim Você pode ter essa versatilidade com essa determinada série Então eu tô lendo ele E tô lendo os outros três que eu falei lá no vídeo Então se vocês quiserem saber mais sobre as leituras Por favor, vão lá no vídeo de Lidos Barra Leituras e Enlamentos Barra o que eu vou ler futuramente E é isso, gente Eu quis fazer esse vídeo mais sincerão com vocês Porque eu tava precisando disso Eu tô precisando de um descanso mental pra mim Porque eu tô trabalhando o dia inteiro Tô estudando E tô tendo que lidar com o canal E eu não tô conseguindo Porque às vezes eu não consigo editar Mas assim, eu tô muito... Tá muito complicado pra mim Porque eu tô fazendo muita coisa Eu tenho que cuidar de uma casa Porque eu moro com o Gabriel aqui E sou eu que sou a dona da casa Eu que tô trabalhando Eu que tô estudando Eu que tenho que fazer os vídeos do canal Eu que tenho que editar os vídeos do canal Eu que tenho que postar os vídeos do canal Isso, gente, não é fácil De verdade O povo às vezes confunde Pensando que ser youtuber é uma coisa muito fácil Ah, só fazer vídeo Editar os vídeos Pronto, postar Gente, não é tão simples assim Às vezes você simplesmente não tem tempo pra fazer isso Sabe? Quando você só se dedica pro youtube É uma coisa Mas eu não tô podendo só me dedicar pro youtube Porque senão não tem dinheiro pra sobreviver Então assim, né Eu preciso trabalhar Estudar E eu quero continuar com isso aqui Porque é meu hobby Se eu não fizer isso aqui, gente Eu vou surtar De verdade Se eu não continuar lendo Às vezes eu até faço as tibiar Pra me forçar a ler Porque tem dias Que eu simplesmente não olho pros livros Porque eu não tenho tempo pra olhar pros livros Nem na hora que eu for dormir Entendeu? Então assim Eu tô fazendo Eu faço o canal É mais pro roubo meu Não é porque eu quero dinheiro Porque no primeiro momento A gente não vai ganhar dinheiro A gente vai ganhar dinheiro mais pra frente Quando a gente tiver Mil inscritos E quando a gente tiver Quatro mil horas de visualização Gente, é muita hora Meu Deus, é muita hora Enfim Entende? Então assim É complicado esse negócio E é complicado Mais um pouco ainda Porque Porque se eu não tivesse YouTube Mas se eu tivesse podendo sair de casa Conviver com pessoas Conviver É Sair, andar Torque a rolê Na onde eu quisesse Mas eu não posso Por causa da pandemia E eu não Não consigo sair de casa Sozinha Porque Eu tenho a paca De histeria no meio do negócio Então assim Prefiro sair com o Gabriel Ficar nós dois quietinhos juntos ali Porque daí ele tá conversando comigo Tá me distraindo E eu não tô pensando aqui Entendeu? Não tô pensando que eu estou sozinha Dentro do mercado Estou sozinha dentro do shopping Estou sozinha no parque Entendeu? Eu não fico pensando nisso Quando eu tô com alguém perto Enfim É mais um desabafo mesmo Pra vocês Eu tô querendo chorar aqui Mas não vou chorar Eu acho Enfim Ah, e esse mês, gente Como esse aqui é o primeiro vídeo Eu quero falar pra vocês o seguinte A gente vai ter vídeo Em todas as quartas-feiras De novembro Mas somente Para vlogs Por quê? Eu quero colocar os vlogs Em dia E conseguir postar os vlogs Pra vocês Na verdade Isso ainda não vai dar certo Em dezembro Talvez lá em janeiro Fevereiro Eu consiga Não sei Mas talvez Eu estou querendo Postar os vlogs Por exemplo Eu gravo a primeira semana Posto na segunda semana Gravo na segunda semana Posto na terceira Da terceira Eu posto na quarta semana Entendeu? Pra ficar mais versátil Pra ficar um Ficar quatro vlogs Por mês Da primeira semana Vai ser o vlog Quatro O último vlog Do outro mês Entendeu? Então assim Só que fica meio Difícil Tá meio difícil Porque tá meio atrasado Atrasado Não sei por que Mas deu um atrasado Ah é porque eu quis fazer O outubro Um pouco mais temático Eu tô com os papelzinhos Aqui ó De negócio da Tá? Que eu faço Do canal Tem até de dezembro Aqui tá gente? Tem até de dezembro Enfim É isso Que eu tinha pra falar Pra vocês De outubro Como eu falei pra vocês Eu cancelei alguns vídeos Por causa desse negócio Não tem tempo E não tem ninguém Pra editar os vídeos Pra mim O que poderia Mas né A pessoa não quer Não precisava nem gastar Com editar vídeo Se a pessoa quisesse Me ajudar Mas não quer Então não vou forçar A pessoa a me ajudar Não é mesmo? Enfim É isso gente Era mais um desabafo É isso Ah eu tô querendo Eu tô tentando Assim na minha cabeça Primeiro mudar um pouco O canal Mas assim Não é bem complicado Porque eu não tô tendo Muita criatividade No momento Tanto que pra fazer Essas agendas aqui Do canal Gente do céu Pelo amor de Deus Foi muito difícil Foi extremamente difícil Assim Muito difícil Muito difícil Não é Difícil De verdade Antes disso Antes de eu Finalizar o vídeo Eu quero falar pra vocês Que eu vou tentar Não me cobrar E eu peço pra vocês Não se cobrarem tanto Também Porque Gente isso acaba Com o emocional da gente De verdade Eu tô vivendo um momento Eu não tô muito legal Emocionalmente Sabe Porque eu tô me cobrando muito De todos os lados possíveis Então assim Isso tá bem complicado Pra mim Muito complicado Então Não façam isso Com vocês mesmos Tá Porque Isso estraga um pouco A vida A alegria de viver Isso que eu tinha pra falar Pra vocês Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu curtir Aqui pra mim Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal Se você for novo Por aqui Ative o sininho Das notificações Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Que eu posto por aqui E me sigam No Instagram também Pra vocês ficarem Mais pertinho de mim Tá Eu vou Eu juro pra vocês Que eu tô tentando Postar mais no Instagram Só que tá meio Tá meio difícil De verdade Tá bem difícil Enfim É isso gente Ah Se vocês quiserem Comprar qualquer coisa Na Amazon Os links estarão todos aqui Na descrição do vídeo E eu agradeço a vocês Desde já Muito obrigada Por me assistir até aqui Um beijo E até o vídeo que vem